Música A farinha de trigo Porém, embora seja muito utilizada vírgula ou consumo excessivo de produtos refinados, obtidos da farinha de trigo, está a SSOC e a D.O. em ocorrência de doenças cardiovasculares, diabetes e obesidade. Por isso, tem surgido no mercado outros tipos de farinha vírgula com maior teor de fibras e nutrientes, e isentas de glúten, que podem substituir a farinha de TR e IGO em várias preparações culinárias. As 2.1 Música Trigo e NTGRAL A farinha de trigo integral, é ótima para substituir a farinha branca, porque tem um alto teor de fibras. Cada 100 gramas fornece cerca de 8,6 gramas de fibra, ao contrário da farinha de trigo branca, que fornece apenas 2,9 gramas. A fibra contribui para a saúde do intestino, sendo uma boa alternativa para pessoas que sofrem de prisão de ventre, além de aumentar a sensação de saciedade. Além disso, o trigo integral possui um maior teor de vitaminas do complexo B, importantes para o funcionamento do metabolismo. Música O trigo integral contém glúten, por isso vírgula não deve ser usado por pessoas com intolerância ou alergias ao glúten. Música 2. A LFARRODA alfarroba, é uma farinha produzida a partir do fruto da alfarroba, que é RICO em antioxidantes, principalmente polifenóis. Além disso, a farinha de alfarroba, é rica em cálcio e magnésio, minerais importantes para a saúde dos ossos. Música Alfarroba PODE é ser utilizada como alternativa ao cacau em pó, ou chocolate, pois seu sabor é semelhante. Esta farinha não contém glúten, e pode ser usada por pessoas com doença celíaca, alergia à farinha de trigo ou intolerância ao glúten. Veja como usar a alfarroba.3. A aveia e a outra, excelente opção para substituir a farinha de trigo, é a farinha de aveia, que contém fibras solúveis, chamadas de beta-glucanas. Esse tipo de fibra forma um tipo de gel no STO acento circunflexo MAGO que ajuda a aumentar a sensação de saciedade, melhora a saúde da flora intestinal, reduz o colesterol ruim, LDL, e ajuda a regular o açúcar no sangue. Música Por isso, a farinha de aveia, é uma excelente opção para pessoas que desejam perder peso, e para regular a glicose no sangue. Música No caso das pessoas celíacas, a aveia deve ser consumida sob a orientação de um nutricionista. Apesar de não conter glúten, em alguns casos foi observado, que o organismo pode desenvolver uma resposta imune contra as proteínas da aveia, piorando as crises. Além disso, em alguns casos, a aveia pode estar contaminada com trigo, centeio ou cevada. Música 4. COCO A farinha de coco, é produzida a partir da moagem de coco desidratado. E STA é uma farinha versátil, que PROPORC e ONA há vários benefícios à saúde. O coco é rico em gorduras saturadas, com propriedades antimicrobianas e antivirais, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, e é livre de glúten, sendo uma excelente opção para pessoas com doença celíaca, alergia ao trigo ou sensibilidade ao glúten. Música Além disso, fornece uma quantidade muito alta de fibra, cerca de 37,5 gramas por 100 gramas, em comparação com outras farinhas, sendo uma ótima opção para pessoas, que sofrem de prisão de ventre. Música Veja outros benefícios do coco para a saúde. 5. Trigo SARRACENO O trigo sarraceno, é considerado um pseudo cereal por ser uma semente. Música É caracterizado por não conter glúten, e por ser rico em antioxidantes, principalmente polifenóis, que ajudam a reduzir a inflamação, melhorar a pressão arterial, e contribuir para o bom funcionamento do coração. Além disso, a farinha de trigo sarraceno, é rica em vitaminas do complexo B, e em minerais como ferro, cálcio e selênio, essenciais para prevenir doenças como anemia, osteoporose e Alzheimer. Música Embora não contenha glúten, é importante observar o rótulo, pois pode conter alguns traços dessa proteína. Música O uso desta farinha em receitas, é uma excelente opção para pessoas com diabetes, e que desejam perder peso, pois ajuda a regular o açúcar. E a pressão arterial, e a diminuir o colesterol ruim, LDL. Música 7. A M A R A N T O Assim como o trigo sarraceno, o amaranto é considerado, um pseudo cereal, vírgula rico em antioxidantes, proteínas, fibrais, ferro, cálcio e selênio. Música Por esse motivo, é excelente para melhorar a saúde do cérebro, ossos e coração. Embora não contenha glúten, é importante ler o rótulo da embalagem, pois pode haver contaminação cruzada, e conter alguns traços dessa proteína. Criado por, equipe editorial da tua saúde. Música 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 Música